Fala galera, tranquilidade total ou nada. Uh, shot speed down. Bem, eu vou muito bem, obrigado. Cara, esse itemzão aqui, ele pode ser o item que vai te carregar ou que vai te fadar ao fracasso. Pera aí, deixa eu usar isso aqui. Eu quero acreditar que ele vai me carregar, que ele não vai me fadar ao fracasso, né? Que aí vai ser o Dream do Plim. Ô, o que é isso, cara? Que isso? Ô, caracas, o cara virou um boss agora, que a gente não consegue mais rolar, velho. Nine Lives. É, cara. Começamos ali com o gato, será que a lenda do grato vai ser desmistificada de vez, velho? Será que o gato vai se tornar uma realidade? Não sei, porque de, sei lá, 15 horas que eu tenho aqui do jogo, eu montei um gato. Um único gato, né? Então, não sei, cara. Menos um de sorte, pode apertar R. Que isso? Paninho, boys! Paninho! Corolho! Paninho, boys! Mano, eu curto paninho. E agora? O que eu faço com aquilo ali, velho? Quero pegar o paninho. Para de pare-aranha, irmão! Qual que é o teu problema, velho? Holy moly, boys! Cara, você só tem 15 horas de jogo? Não, cara, eu chutei um número qualquer aqui. De Reptance, eu devo ter umas 30 horas. Ai, tudo bem, 15 horas eu acho que eu exagerei, mas de Reptance eu... Ai, ai, ai! Eu acho que eu tenho umas 30 horas. Da DLC, no caso, né? Do jogo em si, eu tenho milhões! Milhares! Lazarus parece muito, mano, o Bob. Já começa sem sorte. Eu na vida, né, cara? Tudo sem sorte, mano. Tudo sem sorte. Inclusive, eu fui vender a placa-mãe lá para o rapaz. Será que as notas não eram falsas, velho? Nem conferir. Olha que idiota. Beleza? Cara... Que vontade de fazer merda aqui, né, velho? Agora eu não sei. Eu tenho duas bombas. Eu não sei se eu arrisco... Não sei se eu arrisco aquilo ali, velho, ou se eu vou... Ai, meu Deus do céu, cara. Qual que é o ponto aqui, galera? Eu não sei se eu... Ô, que vontade de tomar um daninho só para matar todo mundo aqui da sala, velho. Eu vou tentar desviar, mas se eu tomar um dano, está o orf também. Então, eu não sei se eu vou nos baús, ou se eu tento passar em secreta, se eu explodo ali a máquina. Eu queria o paninho, cara. Paninho é bom demais, gente. Vocês sabem como é que funciona, né, velho? Paninho... Paninho, pois! Paninho do bebezinho. Paninho do bebezinho. Só passei para dar uma boa noite e já vou dormir. Ah, cara. Muitíssima boa noite. Obrigado aí por sua companhia. Você é uma pessoa mágica, tá? Sinta-se beijado e abraçado por mim. Ele nem quer café. Vai, explode. Ah. Interessante. Ai, velho. Mano, Bob, a mina que eu estou conversando me perguntou o que eu estou fazendo. Diz que estou assistindo a live de um gordo bêbado. Estou certo, certíssimo, irmão. E aí, galera? O que vocês acham aqui, velho? Vocês acham que eu vou nos baús? Cara, tem uma chance grande de ter uma passagem aqui. Então, aqui eu já vou abrir. Ué! Trots. Oito centavos, nove centavos. Agora está vendo item de pacto depois dos bosses? Não, é por conta do item aqui, pap. O item ele faz isso. Cara, by the way, Rumble Bundle seria switchlicious demais, hein, velho? O louco, tio. Buzz mandou um raidzinho. Valeu, Buzz. É nóis que vou, meu bruxo. Valeu de verdade, cara. Com grupo de um set. É bom que a Twitch, ela poda, né, cara? As pessoas que você manda. Bob, por favorzinho, conta a história da índia maluca, irmão. A história da índia maluca, ela tem... É um achievement do canal. Pega paninho, não? É, galera. Estou achando que eu vou de Rumble Bundle, velho. Podia... Podia muito. Não tem nem lógica. Ah, poda muito. Ah, sim. Poda muito. Não podia, né? Meu monitor está todo cagado aqui, velho. A Twitch poda muito. Conta a história, por favor. Mano, o Force estava sofrendo de The Lost. Ah, mas o The Lost, ele está absurdo, né, velho? Principalmente o Side B do The Lost. Esse aí está complicado, hein, meu parceiro? Esse aí está complicadíssimo. Vamos pegar isso aqui? Uma parte do gato contando, velho. Conta, please. Cara, a história da índia maluca, como eu falei para vocês, gente, é um achievement. Eu vou pegar a Rumble Bundle, vai. É um achievement. Não dá para soltar assim ao vento, né? No dia que a gente terá 200 assinantes... Ó, inclusive, a gente está com... Calma aí. Aqui, ó. Cento e... Por Pites. Cento e vinte e quatro agora. No dia que a gente terá 200 assinantes, talvez. Quem sabe. Qual item faz vir do item de pacto? O livro aqui, que papi. Ah. Vamos abrir aqui também. Horroroso, horrível, desgostoso, deselegante. Cara. That's it, boys. Bora. Mercenário demais. Ah, eu sou, mano. Eu sou. O que me lembrou a parada interessante, teve um rapaz que foi... Não sei se era um rapaz ou se era uma moça. Eu falei que era rapaz e ele ficou bravo comigo. Eu falei, rapaz, não fica bravo, não. O cara ficou mais bravo. Ficou mais bravo. Eu sou a mulher, porra. Puta, desculpa. Ai. Ele foi lá no meu canal do YouTube e mandou a brava. Falou assim, ah, Wurismar, parece que você está fazendo as coisas só por dinheiro, não sei o quê. Eu falei, ué. Zero novidades até aí, né, irmão? Claro que eu estou fazendo as coisas pelo dinheiro. Tudo que a gente faz na vida é esperando um retorno, né? No caso aqui, eu sempre fui muito aberto com vocês, velho. É, nunca escondi. Ai, caracas. Nunca escondi que eu fazia única e exclusivamente pela grana. Não, brincadeira, galera. Claro que tem a parte que eu gosto disso aqui, mas, porra, dinheiro definitivamente é algo sensacional e que eu gosto muito. E sim, eu faço pela grana, né? Não tem novidade nisso aí. Beleza. Não tem absolutamente nenhuma novidade por isso aí. Você trabalha pelo quê, cara? Assim, de um modo geral. A galera aí do chat, você que está me ouvindo aí pelo YouTube agora, você trabalha pelo quê? Porque eu, particularmente, eu trabalho pra ganhar dinheiro, né? Pra fazer grana. Make money, bitch! Né? Eu faço pra isso. E pra quê que eu faço isso? Porque eu tenho um objetivo a longo prazo. Esse objetivo a longo prazo é investir tanto dinheiro que daqui a pouco eu não precise mais trabalhar com coisas que eu não gosto, né? Eu posso fazer exatamente aquilo que eu gosto. e ainda assim sobreviver, né? E ter uma renda passiva ali a ponto de simplesmente pôr fogo ou viajar e voltar mais rico. Enfim, né? Esse é o... Ai, caraca! Ai, caracas! Esse é o grande objetivo. Vou usar isso aqui já pra gente garantir o pacto. Então, eu, particularmente, eu trabalho pra esse tipo de situação. Eu entendo que pode ter gente que trabalha pra, sei lá, cara, pôr fogo no dinheiro ou... Cadê a passagem? Ou entregar pra mendigo. Sei lá, mano. Eu trabalho pra mim e eu trabalho pela grana, né? É... Não sei até onde isso... Meu Deus, cara! Cadê a passagem? The fuck? Ops! Tô manjando. Não tô manjando, boys. Não tô manjando mesmo, velho. Então, eu trabalho pra ganhar dinheiro, né? Eu não vejo qual que é o problema com isso. Mas, na verdade, eu sei qual que é o problema. A gente já conversou sobre isso inúmeras vezes, né? No Brasil, é proibido você ganhar dinheiro. A galera acha, e acha de maneira super equivocada, que o dinheiro é um jogo de soma zero no Brasil. Ah, não, mano. Jump, pelo amor de Deus. Olha aí. Aí tá tirando a favela, papito. Pelo amor de Deus, mano. Ai. Aí é só... Vocês vão ver a estratégia, ninja. Beleza. Vocês vão ver a estratégia. Ih, caracas. Tá dando certo não, papi. Ai, que desgosto. Opa, boa. Isso aqui foi bom, hein? Isso aqui foi bom. Então, eu particularmente trabalho, e as coisas que eu faço, elas são em volta, sim, a dinheiro, né? Eu não vejo qual que é o problema nisso. Eu não consigo entender onde que existe e de onde que tiraram o problema, né? Não faz sentido na minha cabeça. Caracas, mano. Não pula. Mano, mas olha a distância que esse poivete que pula. Meu Deus, velho. Por que que ali não pulou, né? Mas como eu tava falando, é porque no Brasil as pessoas, elas têm aquela concepção que o dinheiro é um jogo de soma zero. E não é, né? O dinheiro, ele é multiplicado. Se eu tô ganhando muita grana, não quer dizer que você tá perdendo muita grana. Se o teu patrão tá ganhando muito dinheiro, não quer dizer que você tá perdendo muito dinheiro. Isso não existe, mano. Você tá fazendo essa run pra liberar seu personagem B? Não, na verdade, essa run aqui em específico, eu quero matar a mamãezinha. Ah, não, gordão, você. Mano, e com esse gordinho aqui é pouca ideia, velho. Porrada na boca. Como é eu, gordinho, pouca ideia? Cai dentro. Como funciona aquele more option bugado? Cara, aquele lá faz com que você, quando tiver um drop de item na sala, você não tenha um drop de item. Você tenha dois ou mais. E aí você pode escolher o item que você vai pegar. É bem legal, cara. Compensa. Uh! Tô vivão, parça. Tô vivão. Então é isso, velho. O dinheiro não é um jogo de soma zero. Eu posso ganhar dinheiro e você também pode ganhar. E você não tem que ficar triste com as pessoas que gostam de ganhar dinheiro. Ô, leitão do caralho! Você não tem que ficar bravo ou triste com as pessoas que gostam de ganhar dinheiro, sabe? Ai, 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 gordinho. Eu fico feliz, velho, né? Por exemplo, tem um malandro aqui na minha cidade, ele se chama Raul Senna, do canal Investidor Sardinha. O cara é muito bom e ele faz muita grana. Ele fez um vídeo hoje falando... Ai, morre aí, leitão. Ele... Calma aí. Uh! Ai, será? Tô dead. Tô dead. Tô feliz. Tô feliz. Pegar esse aqui também. Né? Então, o Raul Senna, lá do canal Investidor Sardinha, ele... Mano, trouxe que faca. Não sei se é a melhor estratégia do universo, hein? Bom, a gente tem que entrar aqui de qualquer forma. É... E ele fala muito abertamente de dinheiro e você vai acabando notando que as pessoas que têm mais proximidade com o dinheiro e são melhores... É... Exemplificadas na vida, assim, né? Quanto mais grana o cara tem, mais tranquilamente ele vai falar sobre dinheiro. Cara, mano... Pera aí. Aqui, agora, eu quero esse... Vou ler. Vamos nessa. Enfim, cara. É... Dinheiro não é problema. Não tem problema você trabalhar pra ganhar dinheiro, tá? Esse é o grande ponto. Essa é a grande questão filosófica. Trabalhe pra ganhar dinheiro e não sinta vergonha disso. Sério. Sério. Não existe problema nisso. É muito aquela concepção de... Ah, meu patrão, ele é maldoso, né? Meu patrão é do mal. O patrão, ele é... Ele quer ver o funcionário sofrer. Né? Eu trabalho muito. Meu patrão trabalha pouco. Sabe qual é? Que a galera tem essas ideias tortas aí. Mas essas ideias tortas tá errada, né, Jão? Tem esse detalhe. Beleza? Ué? Libra? Cara. Então não tem problema ganhar dinheiro, velho. That's the point. That's the point, boys. Vou colocar aqui. Trabalhe pra ganhar dinheiro. O amor é um extra. E é como o Bob disse numa live atrás. Se dá pra trazer o din-din com o hobby, aí sim é uma boa. É, cara. Porque, assim, atualmente eu ando ganhando uma grana boa, assim, com o YouTube, que é um hobby pra mim. Né? As pessoas, elas devem... Ai, 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 ai. As pessoas deveriam ficar felizes de um modo geral, mas parece que tem gente que fica incomodada, né? Bagulho estranho isso, assim. Falar, você tá fazendo só pela grana, porra. Você vai falar que a tua mãe não faz boquete ali na esquina pelo dinheiro. Não, brincadeira. Você vai falar que você não trabalha só pela grana, ou que a tua família inteira não faz isso só pela grana. Se ela não vai pro YouTube, as bem-sucedidas vão. Espero que essa também vá. Ai. Cara, eu vou pegar o dinheiro. Ai, 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 ai. Tá dead. Cara, esse mano aqui é ruim, hein, João? Uh! Tão deixando a gente sonhar, boys. Tão deixando a gente sonhar, boys. Tão deixando. Tão deixando. Tão deixando a gente sonhar, galera. Comprar esse HP aqui também não vai ser ruim, não. Ok? Cara, eu tenho muita... Eu tenho muito dinheiro, velho. O Knife tá procando o Guppy, cara... Grande questão filantrópica. Não sei te falar. Cara, eu vou rolar aquilo ali, hein, velho. Responde aí, Bob. Bob é truta porque é sangue bom ou mano porque é truta? Grande questão, hein, papi. Grande questão filantrópica. Ai, peguei o dinheiro sem querer. Mas dinheiro, vocês sabem como é que funciona, né? Dinheiro é puta e abre as portas. A sala de Curse, Bob. Não esquece, não. Demorou, papi. Caralho, eu tô no Maze. Agora que eu fui no Otácio. Morrei, Leitão. Então me dá uma tristeza, cara, sabe? Porque eu tinha uma relação muito difícil com o dinheiro também, né? Eu achava que dinheiro... Eu também acreditava nisso. Que dinheiro era o mal do mundo, sabe? Cara. Esse itemzão aqui, velho... Compensa pegar isso aqui, galera? Me ajuda aí. Pega a balança, compensa. Ah, não. Esse Antônio é troll. Próximo. Balança vai ser troll. Pega na minha e balança. Que terror, cara. Meu Deus do céu. Não. Troll. Sex sim tá falando que é troll. Poderia me mandar o salve do Desmaio? Constante. Em fingir o Desmaio e mandar um salve? Que isso, cara? Pegaram muito ruim. Ah, então deixa pra lá. Mandaram a brava ali falando que era muito ruim. Ai, caracas. Quase que eu piso no espinho. Ai, Cristo. Falaram que é ruim e eu vou acreditar. Vou no dinheiro. Na dúvida, faz o contrário do chat. Jersey é uma lenda, né, cara? O Jersey é um mito. Você joga The Bind of Ice aqui? Não. Eu fumo pedra e você. Dá aquele bisu aqui. Uh, boa. Eu jogo Minecraft com o mod de LOL. Jesus. Me esquece agora, boys. Caralho. Caralho. Me esquece agora é bom, hein, tio? Eu gosto de Forget Me Now. Vocês gostam de Forget Me Now? Você liberou Horsepill? Cara, não liberei ainda, infelizmente, velho. Qual é a do novo ângulo? Acabei de chegar. Cara, normalmente eu uso o meu celular como webcam, né? Só que a minha bateria tá pouquinha e eu tô bem morgadinho de resolver. E caralho, o que tem esse aqui? Galera, o que que é isso aqui? Bom. É uma tomada. Sério? Se você usar agora, vai ter dois itens de boss por causa do espelho. Pega. Que medo. Dá choque nos inimigos pertos. Ah, eu tô ligado nesse item, cara. Esse item aqui é maneiro mesmo, velho. Quando você chega perto do inimigo, ele dá choque nos inimigos. É ótimo com faca. Caraca, saiu um Curse of the Lost aqui. Ahoy. Ô, louco! Caralho. Esse item aqui. Pô, esse item aqui é maneirão, hein, velho. Ah, aqui eu quero a bomba. Ai, caralho. Curtiu o itemzão? Se você tiver as bolas de meter a faca no bucho do inimigo, é dale. Aqui eu quero a chave. Ah, aqui. Wheel of Fortune. Cara. O ponto aqui é, boys. Eu queria um coraçãozinho vermelho. Ahoy. Torrado no ponto forte é o café moinho fino. Ai. Tô vivo. Ó, você viu que agora tem sinergia de pegar duas Brimstone? Fica um laserzão. Caralho, eu não sabia disso não, papi. Coideira. Cara, aqui a gente vai querer o dinheiro. Tá vendo bem, galera. É o Pog do Pog. É o Dream Duplim dos Trinks. Chave. Nenique Café, boys. Nenique Café. Eu vou pegar pelo Range Up. Cara, será que comba, velho? Será que comba isso aqui, boys? Mas faz um vídeo ensinando tudo que tem pra fazer na nova DLC, Lord Marks. Eu vou te falar que você me apertou sem abraçar, papi. Será que funciona? Eu não sei se isso aqui funciona, galera. Tenta aí. É, eu vou pegar, cara, porque o meu sustento tá bruto no Trots. A gente tá bem de sustento. Porque se essa sinergia funcionar, vai ser muito forte. Vamos torcer, vai. Defton, faça com o Tears. Ah, não. Já uma... Não, mano. Epa, é demais. Tudo da DLC. Mil horas de vídeo. Ai. Eu acho que o ponto principal é que eu não sei, né? Tem esse detalhe. Não sei tudo que tem na DLC. Dá aquela dificuldade. Cara, eu vou de Negodrama. Entre o sucesso e a lama. Negodrama. Cabelo crespo da pele escura. Demorei. Dava pra fazer a boa ali. Não é um item de Tears. O mais lógico é que não funcione. Hã? Não é um item de Tears. O mais lógico é que não funcione. Ah, mas então. Não é um item de Tears. O mais lógico é que a gente não sabe, né? Porque eles prometeram tanto que... Que o jogo ia ter qualquer sinergia que a gente imaginasse. E sonhasse. Então, não tinha muito como a gente saber. Só testando mesmo. Acho que tem uma vírgula ali, mano, Bob. Não é um item de Tears. O mais lógico é que não funcione. Não. É um item de Tears. Ah, cara. Eu não sei, velho. Gente, vocês têm que... Escrever um português coeso aqui no chat. Porque senão eu não consigo compreender vocês. Desculpa. Eu sei que parece meu babaca eu falar isso. Mas é a realidade. Eu vou se escrever de forma... Bisonha. O retorno certamente vai ser... Bisonho. Não funciona, mano, Bob. É. Life goes on, boys. Caralho, mano. E dá um dano, né, tio? Esse bagulho aqui. Mano. Dá um dano até que bom isso aqui, velho. Uh! Boys! Nenê, quer café, boys? Nenê, quer café? Quer café? Nenê, quer café? Cafézinho, boys. Nenê, quer café? Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Sai pra lá, diabo! Mêêê! Que difícil. Nenê, cara, mano, Bob. Como assim, viu, cara? Você não escorregou o Prime trevoso? E agora? E agora eu tive que vender o celular. A gente não tem mais o celular. Nenê, quer café? Passou nem sinal de Wi-Fi agora. Ah, vou pegar aqui. Vamos aqui nos brotes. Ai, tcharam! Ai, eu tô em dúvida. Pegar esse aqui mesmo. Cara, é ruim porque eu perco ali o Whore of Babylon. Mas... Mas... Mas that's it, boys! 38 centavos. Bom isso aqui, hein? Bom isso aqui. Ué, eu já passei na... Eu já passei na loja. Ih, caracas! Olha a bomba dourada! Ela nunca para de explodir. Ela é tão fofa. Quero ver o que tem aqui na sala dourada. Ô, seu porra! Ih, caralho! Ih, caralho! Ai, essas duas facas aqui, já. O que que é isso? That's it, boys! That's it, boys! Beleza. Só que o Trutz aqui é que eu tô no Curso of Lush, né, velho? Eu não posso gastar bomba, mas... Quero gastar bomba. Esses dois cabos de faca. Ai! Ai! Adoro pegar nos cabos. Vou pegar isso aqui, que eu tinha total interesse. Cara, eu tô com bastante grana também. Beleza. Well, 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 well. Comprar vela. Ah, não. Mas de faca, a vela fica muito obsoleta, né, cara? Você não acha, não? Faz muito sentido. Diplopia na lâmina ia ser da hora. Ah, verdade, cara. Ia ser... Somante interessante. Curtiu o inglês aí? Pode falar. Mas, Marcio, você acha que o Forlan é inocente? Caralho! Acho... Cara, pior, velho. Que eu acompanhei e ouvi. Sim, eu acho que o Forlan é inocente. O pior de tudo é que sim, eu acho que é, mano. Ash Peach, boys. Ah. Meu troll aqui, né, velho? The sun. The sun. Não precisa nem matar esse cara aqui, na realidade. E o Mukha Muriçoca? Totalmente, pô. Principalmente o Mukha. Ai, caracas, mano. Bugou meu teclado e eu atirei pro lado. Vocês viram? Maldade. Que maldade. Descer ali na loja? Ai. Ai. Ai, troll. E o Bluezão? Porra. O Bluezão é o principal. Cara, esse itemzão aqui é divertido, hein, velho? Esse itemzão é divertido. Cara, eu preciso... Hã? O que que me acertou? Entendi. E o PC? Não, PC não. PC eu acho que é esquisito mesmo. O PC eu tenho um feeling que ele é meio estragado da cabeça. Caralho, mano. Olha esse item. Esse item é massa, velho. Nem pai é não. Pegar a bomba. Eu acho que o Bluezão é culpado dando chocolate pro cachorro. Mano, é o que eu tava falando aí pra rapaziada, velho. Esse cachorro aqui de casa, irmão. Come o que quer, praticamente, tá ligado? Ai. Trots, velho. Trots. Ô, vamos donatar a grana aqui pra esse pivete. Você também vai. Troll, hein? Esse cachorro aqui de casa come até... Pfff. Dou o coração pro diabo. Cara, só que pro Devil Motherfucker aqui, eu não quero perder o Molde Heart. Ele acaba me ajudando, né, velho? E o Xandão? Mano, Xandão é pura pressão, né, cara? Que isso, papi? Que deselegância. E o Ronaldinho Gaúcho? Dá-lhe. Pegar a Serafim, porque ele é lindo. Pô, mano, Mob. Eu tenho um cachorro da mesma raça que o Bluezão tem. Se o meu comer uma besteirinha, ele já passa mal a madrugada toda. Mano, na minha cabeça não faz sentido você ter um cachorro assim, velho. Direto, eu entro em embate verbal com a minha namorada em relação a isso. Porque ela é cheia das ondas de cachorro frufru, tá ligado? Ah, é porque eu quero um cachorro frufru. Falo, mano, mas esse cachorro é mó trotes, velho. Cachorro vive passando mal. Não entendo. Por que você quer um cachorro que vive passando mal? Já compra o cachorro sabendo que ele é doente. Não faz sentido. E o Supla? Supla é o papito, né, Jão? Supla é o papito. Gordo pansexual. Versátil. Pansexual versátil, papi. Então eu não quero perder meu coracão aqui, mano. Porque ele é bem diferenciado. Ô, moleque. Então, assim, eu não... Cara, eu não acho que o blusão ele fez na maldade, assim. É um cara imbecil, gente. Tem que lembrar disso. É um cara bobo. Probleminha na jaca, sabe? A gente achou que tava fazendo a parada. Ai, caracas. Que o cachorrinho curtia ali e deu, mano. Sabe? Também não sei lidar com esses cachorrinhos frufru, velho. Cara. Peraí, mano. Eu posso dar uma olhada aqui, né? Antes de mais nada? Cé. Peraí. Isso aqui... Isso aqui funciona na mãe, será? Isso aqui, será que vai funcionar, mano? Vou pegar, hein, galera. Vou pegar isso aqui. Porque daí eu mato... Dá ali. E dele. E Dolly. Né? Blusão tem vídeo nos X-vídeos. Porra, olha. É triste porque é verdade, papi. Bom. Tô com a sorte, tô com o Devil. É isso aí. Se você usar na fase do cavaleiro, você já mata tudo uma vez sem zoa. Caralho, me viu até um HP aqui, João. Delícia. Putz, interessante, hein, velho? Não é porque o cara... Sabia que fazia mal que ele tem moral de matar um cachorro. Não, mano. Eu não acho... Eu particularmente não acho que ele fez a maldade, assim, cara. Só que aquele papo, né, velho? Não fazer na maldade não quer dizer que o bagulho não seja criminoso, né? 9 volts. The compass. Spice compass. Tá bom. Bom, a sala dourada tá aqui do lado. Iu! Sai, nego drama. Ai, caralho. E aqui, boys. Meio esquerda ou direita? Meio, meio, meio. Mysterious Liquid. Cara, eu adoro esse item. Vocês não têm ideia do tanto. Acho ele muito bom. Muito divertido. E, cara, e com faca, ele comba bem demais, 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 demais. Uh! Ah, chave. Chave. Subindo. Ao contrário do chat. Sabedoria do tio Jersey. Jersey... Ai, ai, caracas. Jersey tem razão. Meu último vídeo, inclusive, o título é esse. Tio Jazz tem razão. Ai, caralho. Balzito aqui, vai. Caracas, dois lucks, assim, do nada. Só de trots. Se é trots, então brots. Pô, galera. Como é que faz aqui, velho? Vamos. Ué! Onde que tem um coração aqui, que eu não tô vendo? Vocês tão vendo que ali tem um coraçãozinho? É, não tem mais, né? Onde que tem um coraçãozinho? Onde que tem um coraçãozinho? Ai... Você é incrível, Elismar. Merece crescer muito ainda. Ai, caralho, obrigada. Você é muito humilde. O Luckup tá mudando a chance de itens? Cara, eu acho que ele tá dando mais oportunidades pra você. Principalmente no que tange a drops. No que tange a drops, eu acho que tem sim uma certa função ali. O que já existia, né? Em relação à qualidade do item, sinceramente, eu não sei te falar, papi. Mas seria bem legal se tivesse, né? Vamos nessa. Todo mundo aí que poderia virar Prime, já virou Prime? Seja um Prime. Obrigado. Ai, minha bunda tá anestesiada. Ah, o louco. Ah, o louco. Isaac. O que é isso aqui? O que? O que? O que? Como não, João? Grosseria, velho. Uh, tô vivo. Vivão, boys. Tão deixando a gente sonhar, papi. Ué, aí eu tenho uma faca. Se re-rolar o item da faca com D6, do wise, é que acontece o quê? Nada. Você só vai ficar sem o item. É, mas ali, de qualquer maneira, na verdade, você não vai conseguir nunca, né? Porque você chega lá sem item de bate-espaço. Então, nunca funcionará, mano. Deu Prime para Manutruta, Willismar, Sangue Bom. Que o piruzinho cresce? Não sei. Aí é outras pessoas prometendo isso. Não sou eu, não. Ai, mano. E aí, José? Squizzy! E aqui, José? E aqui, José? E aqui, José? Ô, meu parça. Os dois. Os dois. Sweet Suffering. Can't be unconception. Horrível. Desgostoso. Horroroso. Cara, eu senti um gato aparecendo ali, velho, mas não deu certo, galera. Depressão profunda. Galerinha do YouTube, inclusive, não se esquece, tá? Ai, caracas. Likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça. Se vocês quiserem dar um membro aí também, cara. Sejam membros aqui do canal. Ok? Precisamos, a partir de 2,99, você claramente tem acesso exclusivo ao grupo de membros lá no Telegram. Que a gente troca aquela ideia. Nesse andar vem gato. Cadê o Shilumini, cara? Cadê o Shilumini, cara? Mano, não vou perder muito minha vida aqui, não, porque a gente ainda tem loja. Ô, esquisito. Só falece aí, papi. Nego drama. Ah, eu peguei o bagulho e não deixei pro nego drama, né? Aí é, trots. Nesse andar vai sair o gato, boys. Eu acredito. Ah, eu nem te vi, cara. Velho, eu nem vi o cara, João. Sério, hein, mano? Eu acredito. Eu vou de Sensors Lock, que tá bom, né? Sensors Lock é bom. Aumento o meu dano baseado na quantidade de inimigos que eu matei em sala. Tô chocado. Tô em choque, hein? Ah, caracas. E agora, José? Vamos na sala dourada? Só abrir aqui antes. Eu acredito! É arcade, não, velho? Vou pegar a mochila. Aqui pode ser a melhor alternativa. Eu pegaria a mochila. Ué, é, 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 é. Eu vou pegar, cara, única... Inclusive, eu vou ficar com cocô, velho. Pensando aí num sustento. É... Pode acontecer de sair ali, pá, e ir pôr nas ideias, né? Alguma coisa bacana e tal. Até porque custa só sete centavos. E como eu sou rico... Rico, rico! Dá pra fazer a boa. É... Não tem muito o que pensar, não. Magic freaking motherfucker motion run, boys. Sweetlicious, hein, manos? Sweetlicious. Eu vou pegar as bombas. Só porque é garantido. Vou de coração fantasma aqui também é garantido. Ops! O Nego Drama, ele ficou preguiçoso. Não sei se vocês estão notando isso. Esse andar aqui... Pra mim, ele deu o que tinha que dar. Só queria entender, velho. O motivo pelo qual você não tomou essa facada no bucho. Ô, espertão. Falece aí, vai. É. Não veio... Cara, sucubus é excelente, né? Eu viro aqui o Whore of Babylon. Vou pegar isso aqui. Que me dá um HPzinho. Ô, moleque! E aí, a gente vai lá no Curse. Nerfaram o Nego Drama. Era meu item favorito. É, é. Nego Drama, que antes era entre o sucesso e a lama. Agora é só lama. Pô, vou sair também. Então, demorou, cara. Grande abraço aí pra todo mundo. Abraço! Os guerreiros de fé viverão o suficiente pra ver isso aqui, mano. Isso aqui, João. Que eu chamo de Gup. Nha! Cara, primeiramente eu vou mexer o... Vou mexer o boga aqui de dinheiro. Que é só a felicidade. Cês tão ligados, né, velho? Que o guerreiro de fé nunca gela. Não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra. Mas morrer como homem é o prêmio da guerra. Mas, ó, conforme fosse precisar, afogar no próprio sangue assim será. Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção ao rosa. Sem massagem. A vida é louca, nego. Vamos nessa, velho. Voltou ao normal. Caracas, mano. Vamos sentar o dedo, velho. De gato. Holy moly. É isso, né? Partiu. Bora, mano. Bob? Bora, Janine. Até, de repente, outro pet. Vocês gostaram? Ficou bom? Ficou bacana? Cara, eu acho que agora a grande questão psicotrópica é descobrir se... Já descobrimos. O gato não troca com a faca. Mas tá bom, né? Ele tá lá. Ele existe. Em nossos corações. Ficou lindo. Ai, obrigado. Em nossos corações ele existe. Caracas. Ah, até que... Cara, até que saem ali umas mosquinhas, mais ou menos. E aí, galera. Pega qual aqui? Eis o mistério da fé. Qual que é a sua opinião sobre essa DLC? Cara, no começo eu não tava curtindo. Depois eu comecei a gostar mais. Vamos de meio aqui? Química, o Piu? Piu! Piu, piu, piu! Bora. Mid. Mid or feed. Então, confesso que... Vou pegar isso aqui. Confesso que no início eu não tava curtindo tanto, mas eu aprendi a gostar dessa obra-prima chamada... Reptance. Cartinha? Por que eu posso te mandar um The Sun? Cara, vamos passar na loja, vai. A mosca é do familiar? Não, mas não tem familiar. Ai! Toquei no bagulho! Não tem tanto problema na realidade, mas... Cabeça de gato? Ué, só... Não, nada a ver, cara. A cabeça do gato ali era um item ativo. O que vocês estão falando, gente? Tá fechado? What? Pra gente poder sobreviver. Seu anjo, pô, vai gerar a mosca. É verdade, o anjo gera a mosca. E sua experiência sobre itens novos? Cara, foi prometido que a gente teria sinergias inacreditáveis, né? Eu ainda não enxerguei essas sinergias inacreditáveis. Poderia estar, talvez, um pouco melhor. É verdade, cara. Meu familiar tá... Tá gerando aqui, ó. As moscas. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Eu ainda não vi essas sinergias, pap. Bom, tô de faca. Mano, eu já... Ah, é isso mesmo. A boca dos familiares não seria uma boa? Talvez. Só tá gerando por causa do anjo. Fuuu! Vou pegar uma porra Lloyd aqui. Carl, olha o sério. Vou pegar isso aqui. Virar o Conjoinette. Fiu! Fiu, fiu, fiu! Vai! O Negodrama, ele ficou preguiçoso, né? Não sei se vocês notaram isso. Que ele ficou preguiçoso. Não dá pra entender, Negodrama. Tem um item que, na minha opinião... É... Cara, esse item é bom, hein, velho? Tô ligado nesse itemzão. O item chama R. Ai! Você reseta a run com a sua build. É bem legal esse item. Bem legal mesmo. Uh! Wirecote Hanger. O áudio tá fora de sincronia pra mim. Ah, o que eu tenho pra falar é... Piu, piu, piu! Bora. Tem 125 subs, Bob. Tem que atualizar. Não, cara. São 124. Tô dando bisu aqui agora. Agradeça os 124 subs aqui na Twitch, velho. Vocês são... Feras demais. Corolho, hein, velho. Vai dar a sala e voltar rapidinho? Caras... Aí que tá. Really? Eu não sei... Se vale a pena... Se vale a pena... Caracas! Se eu acertar esse cara... Pentagrama invertido do mal. Worth. Piu, piu, piu! E agora? Vou pegar a Brim. Vou pegar esse aqui também. Nossa! Que bosta! Ai! Bora, bora. Vamos descer. Ai, meu Deus do céu. Achei meu trotos nos brotes aqui, galera. Não sei vocês, mas eu achei... Trotos nos brotes. Olha lá, Negodrama. Mano, 50 corações aí, por favor, né? É o mínimo que a gente espera. Quê? Oh. O cara teve a pachorra de me dar um coração, velho. Que isso, Negodrama. Esse Negodrama aqui não tá entre o Sucesso e a Lama, não, velho. Esse Negodrama aqui tá passando nenhuma fome. Mano, onde é que o Maze me lançou? Porque eu não entendi, velho. A faca tá sem sinergia com nada. Ah, credo. Não, mano. Eu tô... Meu amigo... Tô sentindo um final de vida aqui, hein, boys? Ai, caralho. Isso aqui é bom demais, velho. Tá gerando umas moscas agora, galera. Uh! Staupler! Delicioso, cara. Shot Speed Down? Sim, a gente quer. Forget Me Now vai continuar comigo. Ah, esse cara passa a língua na gente. Eu não gosto dele. A língua dele tem um formato meio fálico. É mó estranho. É, tá vindo umas moscas bravas aqui, cara. Tô curtindo, galera. Eternal Heart. Vai lá, Negodrama. Caracas, mano. Ô, Negodrama... Tá magro, velho. Meu Deus do céu, Negodrama. Que cara magro. Eu tô doido ou ele soltou ali um... Ô, trolou, hein? Trollou hard. Tiny Toma. Usa o livro. Verdade, né? Faltou usar o livro, hein? That's it, boys. Fumou a véia. Aí sim, cara. Mandamos bem, velho. Mandamos bem zaço. Trollou do céu. Legenda Adriana Zanotto